Medjugorje, aparição com mensagem extraordinária de Nossa Senhora ao vidente Ivan Dragicevich, no dia 30 de junho de 2023. A aparição foi pública algumas vezes nesses anos. Temos o Ivan, que é um dos três que ainda tem a aparição diária, assim como Vitska e Maria Pavlovich. Penso que seja por orientação de Nossa Senhora, permite que a aparição seja pública ou no Pôdobrudo, como teve recentemente, que agora, no sopé do Pôdobrudo, na Cruz Azul, por volta das 22 horas, nessa última sexta-feira, 30 de junho. E o relato é o seguinte. Os presentes disseram que foi uma belíssima e abençoada noite com Nossa Senhora, rezando, louvando, com os peregrinos do mundo inteiro. Eu estive numa aparição dessas cuiva, sei como é que é a expectativa, é uma atmosfera de céu. E conta, segundo uma das mídias que eu vi aqui da Itália, e foi repassado por um testemunho croata, que estava lá, morador de lá, que parecia que estavam vivendo nos primórdios das aparições, aquele clima de oração, antes da vinda de Nossa Senhora. Enquanto eles esperavam, ansiosamente, pela vinda da Rainha da Paz. No final da aparição, como sempre, essas aparições extraordinárias, públicas, o Ivan faz um relato como foi a aparição, ou pelo menos o que ele pode dizer, os pontos principais. Ele diz que foi uma aparição num breve espaço de tempo, não demorou muito, mas ele gostaria de tentar descrever para os presentes o que foi o encontro dessa noite do dia 30 de junho, 2023, com Maria Santíssima. diz Ivan É realmente muito difícil descrever em palavras, porque não existem palavras tão lindas neste mundo que consigam descrever a beleza do encontro com Nossa Senhora. Sua beleza indescritível. Ivan continua dizendo que Nossa Senhora veio até nós nesta noite, particularmente estava alegre, muito feliz e saudou a todos com a sua saudação materna, que é sempre louvado seja Jesus, meus queridos filhos. Depois, Nossa Senhora estendeu suas mãos por um tempo prolongado e rezou em aramaico, sua língua materna, sobre todos os presentes ali na Cruz Azul, destacando sempre em especial oração pelos doentes, presentes na aparição e por fim Nossa Senhora fez uma pausa, ficou com os braços estendidos, rezando pela paz mundial. Ivan destacou que Nossa Senhora ficou por um longo tempo rezando pela paz mundial, de acordo com o tempo da aparição. e quando retornou ao céu, Nossa Senhora deixou, como sempre atrás de si, o sinal da luz e da cruz, dizendo vão em paz meus queridos filhos. Irmãos e irmãs, vejam, quando Nossa Senhora rezou em 2019, os braços estendidos pelo mundo, nós sabemos que o mundo colapsou 2020 em diante. Nunca mais foi o mesmo. E como ela se apresenta nesses 42 anos como a rainha da paz, nós vemos também que os conflitos internos e entre países começaram a aumentar. Via de caso leste europeu atual. e Nossa Senhora preocupada como mãe reza e intercede pela paz mundial. Mas alguém pode perguntar, mas Ale, o Ivan diz que ela veio alegre, feliz. Sim, ela veio nos trazer a alegria do céu, a esperança para termos confiança na oração pela paz. Ela disse que com o rosário podemos mudar muitas coisas. Numa das mensagens desses anos, ela disse que com o rosário vocês podem fazer milagres no mundo e na vida de vocês, destacando sempre a oração pela paz. E nós sabemos que sob certo aspecto para alguns analistas o conflito mundial já iniciou. O terceiro conflito mundial. Claro que não foi ainda usada, nem queremos que isso aconteça, por isso estamos rezando. para muitos estudiosos a terceira letra G é uma profecia não condicional, quer dizer, irá acontecer de qualquer maneira, mas eu estou na lista, fico naquele lado daqueles que colocam na prateleira das profecias condicionais, isto é, termos uma fé minivita de que podemos sim evitar o terceiro grande conflito mundial se rezarmos pela paz, mesmo sendo um pequeno rebanho. Então pode parecer simples alguém dizer mas Nossa Senhora só veio estender os braços e rezou por um longo tempo pela paz. Sim, mas quem fez isso é a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a Rainha e Mãe de todos os povos, a Mãe de Jesus enviada por Ele para interceder. Nossa Senhora é sabedora da situação delicada que está o mundo. Como sempre digo, é uma linha tênue que separa a paz e a guerra. e Nossa Senhora vem pedir sempre para rezar pela paz. E isso já faz agora mais de 42 anos em Medjugorje, diariamente. Entenderam? Nossa Mãe vem feliz porque vem com a alegria do céu para nos dar um combustível para rezar. Mas ela está preocupada. Nossa Senhora está preocupada e pede-nos que façamos o mesmo. Rezar pela paz mundial. Começando como sempre na pedagogia de Medjugorje que ela ensinou, paz nos corações, paz nas famílias, paz na igreja também e paz no mundo inteiro entre as nações. mas o mundo insiste em criar contendas internas nos países e agora escalando a nível mundial. Vamos rezar, irmãos. Vamos rezar pela paz mundial. Usar como uma semente de ânimo, uma luminosa semente de ânimo essa mensagem, essa vinda de Nossa Senhora até nós do Céu à Terra há menos de 24 horas atrás. Hoje é dia primeiro. Estou gravando agora às 19h10. Não fez 24 horas ainda. Ela esteve na Terra e fez esse gesto rezando com os braços estendidos pela paz mundial. Isso é muito significativo. Entenda. Pegue seu terço com renovada esperança, com renovada fé e vamos rezar pela paz mundial. Nossa Senhora Rainha da Paz, intercedei por nós e protegei-nos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Inscreva-se